é? esse é o canal subindo recanto aí você é vivo, hein? recrador, viva, e onde? quando vai gostando? o Capetite Bar o Capetite Bar o melhor bar do recanto cheiva gelada bom atendimento, tudo de bom venha pro Capetite mas nunca sabia o que foi? o Capetite Bar ah muito útil ai ㅋㅋㅋㅋ ah Vem! Vem! Nasta! Nasta! Vem! 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 Um abraço, um abraço, um abraço. Vamos lá. essa aqui é para a galera que me assiste esse comércio direto com o capitiste caramba moço ao vivo valeu meu parceiro mais uma vez terminou